Música Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3 Eu já dei uma treinadinha ali, eu dei uma boa melhorada principalmente no patamon E é isso, eu fui no ginásio lendário, é meio complicado de conseguir as coisas, mas deu para dar uma melhoradazinha Agora eu vou estar seguindo em uma cidade, não lembro o nome da cidade em nenhum dos servidores, mas é uma cidade Vamos lá, Ramers, meio da mão, cara, eu estava muito com você no Noise Desert Cara, meu computador começou a travar muito agora Eu acho até que eu vou dar um pulo no save spot aqui do lado perto para poder dar uma... ver se fica melhor Não sei, talvez agora seja melhor É... a saída... não, isso aqui é outro canto A saída realmente que eu quero é para a direita É aqui nessa rampinha aqui Aí vamos lá, vou passar pelo Bootcamp Bootmountain, sei lá É, Bootmountain que é onde eu estava E aí Que aí Não sei se o caminho é para cá ou se é para a direita aqui Mas acho que é cá para cima Mas eu acho que estava travando por causa do excesso de cachê, sabe? É, acho que está aberto já há muito tempo Eu decidi, eu falei Cara, eu vou zerar essa porra E aí depois eu vou ficar só editando Que enquanto renderiza Eu vou assistir e reassistir no navio Grandes planos na vida de uma pessoa Mas, pô, é fora O tempo de renderizar um vídeo é... Pô, quase meia hora E olha que meu computador não é muito ruim não Ele é ok Não é por aqui o caminho Foi errado Vamos seguindo Snow Mountain Legal É, aqui tem o... o... a pousadinha Igual tem nas outras paradas Mas eu não vou lá não Porque senão eu vou ter que dar uma puta de uma volta Para poder... Tem que... Fazer isso aqui tudo Para poder... Aí até isso a pousada não serviu de nada Se eu vou na pousada para recarregar meu HP Aí eu dou uma voltona E... e... Enfrento vários bichos e cai meu HP Então não serviu de nada pousada Só para salvar Mas também eu não estou... Não estou muito morrível não Eu vou pular aqui Ei, desgraça Caraca, ele tem até tanguinha azul agora Deve ser muito forte Talvez eu fique blasted com ele E eu vou descobrir O que que eu libero Agora Então eu não faço ideia Eu estou curioso mesmo Me bate Me tira muita vida Mas não é lá Eu sou uma piada para você Seu otário 500 de HP? Isso lá é dano? Olha o seu tamanho Vai levar um varadão um saco Vai levar um varadão um saco Ai que besteira É, não foi com ele que aconteceu Talvez Talvez Seja uma boa eu guardar Tentar guardar para... Para a situação lá 3.000 bits Mas é para cá É, eu acho que aqui já é a cidade né E eu vou estar contra o líder Legal, vou ficar blasted contra o líder Se não me parar não Nem no falar contigo não Se não me parar não Nem no falar contigo não, seu otário Xuanwu City Hummm Vou ver de equipamento O que que tem Pô, não tem nada bom não Pô, não tem nada bom não Aí Vão enfrentar esse último líder Então você chegou aqui Eu deveria ter sabido De derrota dos outros Na derrota dos outros Você tem um ID PS preto chefe Não sei o que lá Sim eu tenho Você quer isso? Terá que lutar comigo e tirar da minha mão É justamente isso que eu vou fazer Vamo lá Porrada, porrada Isso ai É, eu acho que eu só tenho isso para usar né Por enquanto O nome do cara é Boltmon Eu não vou usar Dacletico para cima dele Não sou idiota Porque o nome dele foi inspirado no Cusain Bolt E então assim fica que ele é mais rápido que um raio Eu nunca conseguiria atingir ele com um raio Ele não é tão rápido assim Usar em Bolt é Mas esse Boltmon não Opa, dinamitado aqui que fica do curioso Coisa horrorosa Que coisa horrenda Que coisa horrenda Vamo ver esse melting bond que faz Mano Parada feia mano Que isso ai tem mais um Que isso senhor Tá bom né Não Pô escuma multimon Gosto muito do escuma multimon Gosto muito Que ele é um mega muito maneiro Vou usar muito ele Na no Digimon World Championship Digimon World Championship Digimon 10 Porra, nem tirou nada desse desgraçado Vamos então ver o Hammer Rush como é que isso sai e... contando que... é... já? Eu achei que ia durar mais, mas tudo bem. Ué, a porrada... a minha porrada sem a transformação bateu mais do que com a transformação? Não sei, eu já esqueci, já é o ponto que tirou, mas foi o próximo, não foi muita diferença não. Eu só queria que o golpe especial lá que eu tinha desse mais dano. Ao menos no espumar Multimon, tanto dano considero no Boltimon primeiro. Mas provavelmente ataque de Dark e o... Esquimando Multimon, ele é bem tranquilão em relação ao Dark. Puppetmon... Puppetto! Ele tá fortinho. Vou ver no soco como ele se sai. Dois giros, vou ver o Snowstorm como é que vai. Defendeu, desgraçado, ridículo. Ah, defendo o meu, defendo o seu também. Eu tô aqui pra testar o Dark. 77 de dano. Que vergonhoso. Tá, vamos ver o... Eletro Bolt. 200. Muito merda também. É, aparentemente... Eu morro no próximo voto. A não ser que eu defenda. Ou Krita. Se der um critical, aí ele morre. Não morreu. Defendi! Cagadão. Vou usar um especial só pra... Garantir a vitória. Tudo certo, tudo lindo, tudo top. Você ganhou. Sacou e a mão leva o 20. Não liberou nada. É. Tudo bem. Isso! Ganhou o chefe de Xuen Mu. Agora eu tenho ideia pra arce preto. Então tudo aquilo... À esquerda é a cidade de Amaterasu. Vamos! Ok, então eu preciso... Dormir. E começar meu longo trajeto em direção à cidade de Amaterasu. Não é aqui que eu quero ir. Não é aqui que eu quero ir. É aqui que eu quero ir. Level 30 e não aprendi nada. Poxinha, gente. Tô aqui me coçando todo pra aprender mais uma habilidade daora. Dá esse prazer aí nessa vida. Na verdade eu vou recuperar o HP. Porque aí tá meio... Aquejado já. Sobe, 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 sobe. O Central Park. O Central Park do Amaterasu é meio cabuloso, sabe? Olha só os bichos que aparecem. No outro tá aparecendo um Tapioca Mon. Tá aparecendo as paradas mó ridículas. Ah, é aqui parece um... Ah, é aqui parece um... Ah, cabuterimum. Hiper? Ah, é de hiper? De... Homo? De... Hidro? De... Helicóptero? Helicóptero. Caہ. Helicóptero. Carro... Não é o cara? O carro é difícil. Helicóptero. Caputário. Helicóptero. Úo. Assim, é mais legal. Helicóptero. Traço. O que tá acontecendo com a minha vida? O que tá acontecendo com a minha vida? Vamos lá que eu tô perto. Opa, cheguei. Ok, nós estamos entrando na cidade de Amadeiraza. Ei, Mediocre, espere um segundo. Ted, você veio até aqui? Sim, eu vim com Lisa e os outros. Ei, Mediocre, você pode esperar um momento antes de entrar? Lisa está fazendo todo mundo da resistência. Então, e quanto ao Aua? Eles foram acabados pela resistência. Assim que nós pegarmos as quatro cidades, só vai faltar a Amadeiraza. Entendi, então agora... Sim, agora é nossa batalha final. Nós vamos vencer os Aua. É, isso aí. Se nós lutarmos juntos, o Aua não é nada. Opa. Tá, geral junto. Os Knightmon não vão resistir mais. Ok, primeiro libertem as pessoas da cidade. Todo mundo, vamos. Vamos em frente. Nós não vamos perder para o Aua. É, vamos conseguir a cidade Amadeiraza de volta. Nossa, nós com certeza vamos vencer. É, Lisa e os outros também estão aqui. Mas... O que está acontecendo no mundo real? É essa pergunta que fica para reflexão. O que está acontecendo no mundo real? Você vê, suas escolhas importam? O que a gente pensa? O que a gente age? Por que a gente come? Quem é você na feira do pão? E essas perguntas vão ser respondidas no próximo episódio. Então, até o próximo episódio. E... É nóis. Tchau, tchau.